A Católica desenvolve um estudo pioneiro sobre a concretagem de vigas. Em vez de aço, as estruturas de concreto armado estão usando plástico reforçado com fibra de vidro. Esse projeto consiste em nós, a Universidade Católica, por ser a pioneira nesse estudo, a analisar a diferença entre o aço carbono, que é o aço tradicional que nós utilizamos na construção civil, com o vergalhão de fibra de vidro. Aqui estamos fazendo primeiro os testes com o material nas formas de madeira, e vamos preparar o concreto, e depois dessa preparação do concreto, vamos aguardar 28 dias para, enfim, testar a resistência. Estamos confeccionando com aço carbono normal, e estamos confeccionando formas com vergalhões de fibra de vidro. O desenvolvimento dessa nova tecnologia é fruto de uma parceria entre a empresa AxiFiber e os cursos de graduação e mestrado de engenharia civil. O custo disso é um custo muito menor do que o aço, que inclusive nos dias de hoje o aço já deu uma disparada, vamos dizer, no mercado. Então, os vergalhões de fibra de vidro vão estar entrando no mercado justamente para dar essa flexibilidade em termos econômicos, em termos econômicos e também de uma forma, vamos dizer, sustentável. Porque o aço, ele é condutor de energia, já os vergalhões de fibra de vidro, ele já tem uma... não é condutor de energia. Isso com certeza vai afetar, afinal, lá no consumidor. Vai sair menos oneroso o apartamento, a edificação. Que, por sinal, é até mais em conta, em termos de valor, os vergalhões de fibra de vidro. Os testes estão sendo feitos no laboratório de estrutura da universidade. O estudo pode servir de base para a elaboração de futuras normas técnicas.